Em nosso Standard Assets, que nós baixamos nas aulas anteriores, em Asset Story, procure Standard Assets, abra Standard Assets, selecione Veículos, vá na pasta Car, vá em Prefabs, selecione em Car, clique e arraste a hierarquia, dê dois cliques em Car, perceba que seu posicionamento está bem distante de nosso Plane, vamos pegar as coordenadas de nosso Plane, 3.48-0.89-069, clique em Car, vamos dar um 0, um menos 0.89, um 0. Temos nosso carro em cima de nosso Plane, nosso carro não possui uma câmera, vamos introduzir esta câmera dentro da hierarquia do carro, clique e arraste até o carro, dê dois cliques na câmera, vamos posicionar lá atrás de nosso veículo. Você pode posicionar a câmera em Inspector ou movendo, pressionando W para ativar o pivô cor de movimentação de sua câmera ou no painel de botões do Pan, Move, Rotate and Scale. Pan, você move o seu canvas. As setas correspondem à movimentação que você também pode apressar apertando a letra W em seu teclado. Letra E, você cria o pivô de rotação. Perceba que se você rotacionar, sua câmera será rotacionada. Dê um CTRL Z. E temos o botão de Scale, onde você escalará o tamanho de sua câmera. Mas, no momento, nós iremos trabalhar com isso, com proporções de escala de câmera. Selecione o carro, pressionando no veículo ou em Car. Pressione W para ativar o pivô de movimentação. O E para os seus eixos de rotação. Dê um CTRL Z. E o R, aumentando e diminuindo a sua escala. Dê dois cliques em Car, que ele irá se aproximar um pouco da visão do seu carro. Todavia, ele está linkado à câmera e a câmera tem um campo de visão muito grande. Abra a hierarquia de carros. Selecione WELL HUBS e dê dois cliques. Perceba que será criada uma aproximação do WELL HUBS. WELL HUBS. Feche CAR. Dê dois cliques. Vamos arrastá-lo até mais ou menos esta região. Vá na guia GAME. Dê um PLAY. Perceba que nosso veículo está pré-programado. Tanto luzes de freio, como sons do nosso veículo. os sons não estão ficando tão nítidos, devido à gravação que nós estamos fazendo em tempo real. perceba que também é feito um desenho de derrapagem na pista. Vamos deixar a câmera um pouco mais distante. MAPO ESSEN. Vamos deixar a câmera distante para nós percebermos as marcas de frenagem lá em GAME. Dê um PLAY. Essas configurações podem ser alteradas no INXPECTOR. Clicando em CAR, na guia GAME você não tem acesso a modificações, as modificações, pois as modificações que forem feitas na guia GAME não serão salvas, portanto desmarca o PLAY, vai sim, selecione CAR e mais tarde nós trabalharemos com os parâmetros de nosso CAR pré-programado pelos programadores do UNIT. Temos em nosso STANDARD ASSETS, ROLLER BALL Vai em Prefets de ROLLER BALL Clique em ROLLER BALL e jogue para dentro de sua hierarquia. No meu caso ela já está em minha hierarquia. Mantenha sua main camera desconectada da bola. Se porventura você mover a sua main camera para dentro de sua bola, ela sumirá da hierarquia, pois está dentro da hierarquia da ROLLER BALL. Para você retirar a sua main camera da hierarquia de ROLLER BALL, clique em main camera e arraste para baixo. Agora a câmera e ROLLER BALL estão desvinculadas. Clique em PLAY para verificar qual a programação de nossa ROLLER BALL pré-definida pelos programadores de UNIT. Movimente a bola usando A, S, D ou as setas do seu teclado. Perceba que nossa câmera está estática, pois ela não está vinculada à nossa ROLLER BALL. Dê um play novamente. Movimente a ROLLER BALL com as teclas setas do seu teclado numérico. Perceba que a colisão existe pré-definida em UNIT. Essa observação ... O que é que já está por aqui ... O que está aレar ... Obrigado.